a menina fantasma este seguinte caso aconteceu anos atrás em uma estrada aqui no brasil após um acidente havia chegado o resgate e as coisas começaram a ficar estranhas ali a câmera de uma equipe de reportagem chegou no local e acabou gravando algo que surpreendeu a todos muitos dizem que se trata de um fantasma de uma menina anos atrás eu postei esse vídeo aqui no canal mas vi que a imagem estava muito ruim só agora eu consegui a imagem em alta definição eu quero que vocês prestem muita atenção no que aparece dentro do carro reparem que filmaram um carro de lado e não havia ninguém lá mas quando filmaram o carro de frente sem nenhuma explicação apareceu o rosto de uma criança talvez seja um menino mas aparenta ser o rosto de uma menina dizem que ninguém soube explicar como do nada apareceu esse rosto aí será realmente que se trata de um fantasma de um espírito de uma criança não esqueça de deixar a sua opinião aqui abaixo nos comentários passageiros passageiros fantasmas desde 2011 no japão motoristas de táxis relatam avestamentos de fantasmas acredita-se que pela quantidade de pessoas que perderam a vida muitos dos espíritos delas ficaram vagando por aí o vídeo que vocês vão ver a seguir foi gravado pela câmera de segurança de um táxi o que vocês vão ver a seguir já Repare que no banco de trás do táxi, sem nenhuma explicação, surge um vulto. E se eu dar o zoom aqui na imagem, dá pra ver claramente que é o vulto de uma mulher, um espírito. Ele aparece e desaparece em questão de segundos. Repare que se trata de uma mulher com uma cara assustadora. Repare que se trata de uma mulher com uma mulher com uma mulher. Repare que se trata de uma mulher com uma mulher. Eu não tive muitas informações, mas preste bastante atenção. Repare que alguém está filmando o carro e aparece um rosto assustador do lado de dentro. É um rosto branco com os olhos brilhantes. Mas assim que a pessoa abre a porta, simplesmente não há ninguém lá dentro. O que estava ali simplesmente desapareceu. Casos reais de fantasmas ou não, como sempre, você decide. Casa Assombrada Zark do canal Zark Scurryhound postou alguns vídeos bem estranhos. Ele é o pai de uma família indiana que afirma que sua casa está assombrada. Meses atrás eu postei alguns vídeos dele aqui no canal, mas agora apareceram coisas novas. Mas prestem muita atenção. E aí? É. E aí? Não. A câmera de segurança da casa gravou o momento em que ele havia comprado uma água mineral e havia ido receber na porta. Eu quero que vocês prestem bastante atenção na chave que está na porta. Zark não chega a perceber, mas a chave não parava de se mexer. E ela ficou assim por bastante tempo, até adiantei o vídeo, preste bastante atenção. Por vários minutos a chave ficou assim balançando sem parar. Um outro dia, às duas e dezoito da madrugada, ele acordou para tomar um remédio. Inexplicavelmente a chave começou a balançar sozinha. E até esse momento ele nem sequer havia percebido. E até a próxima. Nesse momento ele acabou percebendo, mas assim que ele foi se aproximando da chave, ela simplesmente foi parando de balançar. Ele achou tudo muito estranho, mas já conhece o local em que mora, sabe que fenômenos vem acontecendo há meses. Dias mais tarde, antes das três da manhã, olha o que aconteceu ali. No mundo espiritual. Três batidas são demônios que estão ensumprando a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três batidas são demônios que estão창adas. Irmãos e o Filho e o Espírito Santo. Imagina para mim, sabe que data para mim é tão que é fácil. Não havia ninguém lá, mas sem nenhuma explicação, algo bate na porta com força. Pela reação dele, aparenta ter ficado muito assustado. Uma outra noite, preste muita atenção no que a câmera de segurança gravou. Dá pra ver um estranho vulto branco indo da direita pra esquerda em direção aos quartos. Dark afirma que não faz ideia do que é essa coisa. Uma casa assombrada, real ou não, como sempre, você decide. Suposto fantasma de mulher. Esse seguinte vídeo talvez é mais uma grande prova de que os animais conseguem ver claramente o mundo espiritual. Aconteceu em uma fazenda e a câmera de segurança da casa gravou essas imagens impressionantes. Preste muita atenção no vídeo porque aparentemente as vacas acabaram vendo um fantasma. Repare que do nada uma das vacas vê e se assusta. Aparece um estranho vulto que aparenta ser o vulto de uma mulher. Segundos depois ele vai desaparecendo lentamente. Aparece um estranho vulto de uma wob statucação. Momentos mais tarde o vulto aparece novamente assustando todas as vacas que estavam ali. Será que se trata de um caso real? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários. A Casa da Bruxa Um Dark Ghost do canal Dark Ghost Paranormal visitou uma antiga casa abandonada onde dizem que existe o espírito de uma bruxa. Eu procuro minha bruxa. A Casa da Bruxa Quem é ela? A Casa da Bruxa Um espírito conseguiu se conectar a frequência de rádio dele, e disse que uma bruxa estava ali. Horas mais tarde as coisas começaram a ficar feias para ele. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Obrigado. Minutos mais tarde ele saiu da casa e deixou algumas câmeras espalhadas gravando todo o local. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti